Um homem foi preso por suspeita de envolvimento em um assalto a uma joalheria na zona da mata. A polícia ainda procura o comparsa dele. Esse assalto aconteceu em Divino, em fevereiro deste ano. Um dos suspeitos está armado e o outro pega todo o dinheiro do caixa. Logo depois, também pega uma caixa com várias joias, enquanto o outro suspeito está com a arma no rosto do atendente. Segundo a polícia civil, além das diversas peças da joalheria, os assaltantes também roubaram pertence dos funcionários. Um dos suspeitos de 23 anos, que aparece no vídeo com arma de fogo, foi preso em Miradouro, também na zona da mata mineira. Precisava dar cumprimento ao mandato de busca e apreensão e de prisão temporária contra um dos suspeitos de praticar um roubo à mão armada em uma joalheria daqui da cidade de Divino. Na ocasião, o suspeito que estava em Miradouro, foi localizado, foi preso pela equipe e encaminhado para esta delegacia de Divino, onde foi ouvido e confessou sua participação no crime. Agora ele foi encaminhado para o sistema prisional, encontra-se à disposição da justiça e o inquérito segue concluso para a realização de outras diligências necessárias à elucitação dos fatos. O outro suspeito segue foragido. A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem.